E hoje completa um ano da morte do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. O corpo de Firmino foi encontrado na calçada do prédio onde funciona o Tribunal de Contas da União, na zona leste de Teresina, na tarde do dia 6 de abril de 2021, após cair de uma altura de aproximadamente 42 metros, o 14º andar do prédio. Desde o início da semana, familiares e amigos promovem homenagens nas redes sociais, relembrando a história e os momentos marcantes da vida do ex-gestor por meio da hashtag Para Sempre, Firmino. As homenagens continuam hoje com duas missas em memória ao prefeito Firmino Filho. A primeira delas acontece às 8 horas da manhã na Capela do Cemitério Recanto da Saudade, na BR-343. Já a segunda missa, com transmissão nas redes sociais, vai acontecer às 7 horas da noite de hoje, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na zona leste aqui da nossa capital.